A Fresh Express, uma das maiores empresas de comércio de produtos orgânicos e convencionais, está a recolher vários kits de saladas e produtos devido a uma possível contaminação com listeria. O anúncio foi feito pela Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos. A recolha cobra uma série de produtos diferentes que foram distribuídos em Manitoba e em Ontário e podem ter sido vendidos em outras províncias e territórios. Uma lista completa dos produtos afetados está disponível na secção de Recall e Alertas do site da Health Canada. Os consumidores são aconselhados a descartar o produto ou a devolver no local da compra. Alimentos contaminados com listeria podem não parecer estragados nem ter qualquer tipo de cheiro, mas ainda assim podem causar enjôos. Os sintomas podem incluir náuseas, febre, dores musculares, forte dor de cabeça e rigidez do pescoço e, em alguns casos, até morte.